A parte cheirosa está com fracasso. Eu e Pira são da parte cheirosa. Quem quiser saber se é cheiroso, depois da reunião pode procurar a gente chegar de pertinho, que você vai sentir. E eu que disse que não seria candidato. Depois da guerra de fome, fizemos um acordo com a direção nacional. E esse acordo, por escrito, libera a parte cheirosa do PT a fazer campanha com o Flávio Dino. Como eu disse, o Pinto é um companheiro de batalha, é o nosso colega, é do PSDB, mas não tem um pico longo, é um tucano de um pico curtinho. Por isso que ele está aqui nessa mesa. E o Pinto merece ser deputado federal. Pode matar de um pico, mas pelo amor de Deus, deixa um tiquinho pra mim, que eu mereço, sofro de Deus, 3 em 3. Muito obrigado.